Frederico Luiz, radialista, ativista digital, ex-candidato a senador pelo PCB. O blog direto da aldeia tem em média 80 mil acessos por mês. Linhares, jornalista, licenciado em filosofia, editor do portal do Jornal Pequeno, repórter colaborador da Folha de São Paulo. Em média, 2 mil acessos diários. E agora vamos às regras do nosso debate. O tema do debate é rigorosamente o mesmo da matéria exibida. Não serão aceitos comentários que firam a dignidade, a honra e a moral. Não serão aceitas palavras de baixo calão. Cada blogueiro terá 2 minutos para expor suas ideias, 2 minutos para réplica, 2 minutos para tréplica E 2 minutos para as considerações finais. Muito bem, já está no ar. Blog versus blog desta sexta-feira. Aqui com a gente, Linhares e Frederico Luiz. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Frederico. Boa tarde. Gostaria de começar com você. Você tem 2 minutos aí para fazer as suas considerações. Olha, o debate de hoje vai demonstrar dois tipos de ideias. E é um debate importante porque, neste fim de semana, nós tivemos um acontecimento importante que toda a mídia, todo o planeta comentou, viu ou sabe que foi a morte de Nelson Mandela. Então, nós temos que perguntar se vale a pena ser adversário irreconciliável por toda uma vida ou se vale a pena se conciliar para que se tenha, e aí como você bem disse agora há pouco, para que se tenha um casamento com amor, no caso, amor pelo Maranhão. Nós temos 1 milhão e 200 mil pessoas analfabetas no Estado. Os índices de saúde são abertos. Nós estamos vendo a segurança pública, que ainda era o nosso maior patrimônio, a tranquilidade. Nós não temos mais. Então, é possível que mesmo antigos adversários agora se juntem e se chamar isso de casamento de interesse. E se esse for o interesse do Maranhão, porque todos que amam o Maranhão precisam mudar o Estado. Então, eu defendo que todas as forças políticas, e aqui eu quero fazer, inclusive, um elogio público a uma das lideranças de esquerda desse Estado, o Marco Silva, que mesmo pontuando, mesmo colocando nas redes sociais que nada tem a ver com esse projeto, por exemplo, que engloba o partido do Maranhão, que é Flávio Dino, que é o PDT, que é o PSB, enfim. Mesmo tendo outro projeto, ele não faz aquele jogo de fazer os ataques a este grupo político, mas sabendo que tem um alvo principal, um adversário principal, que é um governo que está estabelecido. E somente um personagem desse governo, que é a governadora Rosina Sarney, há 14 anos. Quando chegamos no próximo ano, nos últimos 20, 14 anos foi com ela. Então, ela não teve, não foi um mandato de um, não foi um ano, dois, três ou quatro, cinco. São 14 para resolver e nada foi resolvido. Então, eu defendo a união de todas as forças e aqui tem vaga para mais. Se você ainda está do lado de lá, vem para cá, porque a oposição precisa de você. Precisa de cada um e de cada uma malense. E, Alice? Inicialmente, eu queria agradecer mais uma vez a participação no programa, o convite que nos foi feito. Queria mandar um abraço para minha mãe, porque eu prometi para ela que eu ia mandar. Oi, Doutor Iracir. Em relação a essa questão dos elogios do Flávio para o Castelo, acho que não cabe, não é nem uma surpresa isso que o Flávio está fazendo. No decorrer desse ano, tivemos o Coutrin, foi para o lado dele, o grupo dele já é permeado por outras figuras não tão gratas da política maranhense. E ele aviou o Castelo, não tem nada a ver com o Maranhão. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o Projeto. Você tem uma coisa que o grupo do Flávio Dino desde 2008, mostra, dia após dia, semana após semana, é que não tem projeto algum. Derrotou o prefeito João Castelo, o colocou como um dos piores problemas desse Maranhão, não está um ano, 13 meses. Aí agora o Castelo é honrado, o Castelo é uma boa liderança, que vai somar para integrar uma luta. Que luta é essa? Não tem luta, porque não tem projeto. Se observa que falam mal do grupo Sarney que está aí, com todos os seus vícios, com todas as suas práticas, e simplesmente estão reproduzindo do mesmo jeitinho. Tiraram o Castelo da Prefeitura e colocaram o Edvaldo Orlando Avunio. Agora há pouco você, telespectador, viu na televisão o que fizeram lá no Barra Maior. Eu quero até me solidarizar o tiozinho, proprietário do bar, batalhador, que trabalha lá há tanto tempo, teve o seu comércio derrubado pelo Edvaldo Orlando Avunio. E o que a gente vê? O que a gente vê é uma prefeitura jogada ao Léo, uma prefeitura que foi motivo dessa luta do Flávio Dino. E cadê o projeto? Ele não está conseguindo mostrar na prefeitura o projeto que ele disse que tinha em 2012. Ele vai mostrar no governo do Estado? Não tem projeto. O que acontece é o seguinte, existe um carro que está em disputa. E para ser sincero, o que está aí, ou o que está por vir, na minha mais humilde opinião, é a mesma coisa. Temos mais do mesmo. Eu nem espanto se depois que o Flávio Dino ganhar a eleição, ele não comece a dizer que o Sarney é um homem honrado para vir participar do governo. Eu não me espantaria, sinceramente. Com você, Frederico. Dois minutos para a réplica. Nós vamos ter, no próximo ano, uma oportunidade única de fazer a mudança no Estado do Maranhão. Agora, eu quero aqui, inclusive, embora não seja o tema principal desse debate, mas já que foi levantado, quero fazer aqui a defesa do prefeito Edvaldo Orlando Júnior. Eu gostaria que a gente não fugisse ao tema, porque o tema, na verdade, é essa questão da polêmica, da possível união de Flávio Dino com o João Castelo, porque senão o debate vai ficar muito evasivo. Certo. Então, eu vou... Eu só queria dizer que a mudança em São Luís também já começou. Basta ver, só precisa ver nas ruas. Não chegou para toda a população ainda. A população ainda vai, primeiro, como diz a própria prefeitura, ela se dá passo a passo. Quem vai no Coroadinho, por exemplo, ou vai no Vicente Fiático, já percebe. A classe média vai perceber quando? No próximo ano, quando os setores, quando as ações de mudança chegarem a toda a prefeitura. Então, nós precisamos distinguir, como disse agora o Eida, uma coisa é a eleição municipal, que já passou. Nós não podemos fazer política olhando para o retrovisor. Ou, pior ainda, olhando para trás, sem olhar para o retrovisor, esquecendo que o carro, o Maranhão, precisa andar, é para frente. Nós temos que ter esse espírito de mudança. Então, é por isso que eu tenho certeza que haverá o entendimento. E não só o entendimento, vamos dizer assim, da cúpula entre um, entre outro, este ou aquele outro líder político. Mas uma construção programática que se dá, por exemplo, hoje, nesse movimento que foi feito, Diálogos pelo Maranhão, fundado por Flávio Dino, para discutir, para elaborar propostas, para elaborar programas de governo. Os partidos políticos de oposição também estão fazendo isso. O PSB tem feito encontros regionais, o PTC também realizou, o PDT da mesma forma, onde nesses encontros são discutidos, são debatidos, quais as soluções para a grave crise do Maranhão. E é isso que nós temos que apresentar para o conjunto da população no próximo ano. Linhares, dois minutos para a tréplica. Eu quero perguntar para o telespectador o que ele acha do exelovir de Flávio Dino ao prefeito João Castelo. Eu tenho certeza qual é a resposta. você vai rir, porque isso soa como piada. Entendeu? Você vê o projeto do Maranhão, o projeto do Maranhão para lutar pelo Maranhão é para melhorar o Maranhão. Certo? Você tem um projeto de luta por um Estado, um projeto político, você busca melhoria. Você não está buscando nada mais além disso. Você quer melhoria. E como é que você vai melhorar uma coisa, como é que você vai integrar um grupo para tirar uma coisa do atraso, se juntando com quem, há poucos meses, você qualificava como símbolo do atraso. do Maranhão. Obrigado.